Boa noite. Esse é o 22º Simpósio de Pesquisa, Tecnologia e Inovação do Ili Zubra de Tumbiara. Falaremos sobre as estratégias para a melhoria da qualidade na prestação de serviços na área da saúde. Meu nome é José Feitosa de Amorim Neto, Mariana Cruz Silva é uma coautora, Rafael Rodrigo Silva é um coautor. Introdução. Com a crise econômica que vem atingindo o Brasil nos últimos anos, o setor de prestação de serviços tem buscado alternativas para melhor atender seus clientes. No âmbito da saúde, os impactos foram diretos, visto o número de desempregados que ao perderem seus planos de saúde empresariais foram obrigados a utilizar da prestação de serviços públicos de saúde, sendo assim elevando a demanda dos hospitais, que já era deficitária, sem esse aumento de usuários do sistema único de saúde. Entre 2015 e 2016, cerca de 9 milhões de pessoas com idade de trabalhar ficaram desempregadas devido a decisões governamentais desastrosas. Com o estímulo ao consumo, que terá seus efeitos sentidos por longos períodos. Oliveira e Coronato, 2016. Em complemento, Araújo e Etial, 2017, traz dados estatísticos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde um pouco mais de 1,3 milhões de pessoas deixou de possuir plano de saúde, refletindo no aumento da demanda do SUS. Desta maneira, o sistema de saúde, principalmente os hospitais, vem buscando no Lean formas de melhorar seu rendimento e sua gestão na operação de serviços. Com isso surgindo o Lean Health Care, ou Produção Enxuta Aplicada à Saúde, que surge como ferramenta de solução de problemas capazes de gerar melhoria nos processos do sistema de saúde. A metodologia. Partindo de uma análise bibliométrica e metodológica, aplicada para desenvolvimento de pesquisa, iniciou através de levantamento de arquitílogos dos últimos três anos, utilizando-se banco de dados da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, ou seja, considerados os anos 2016, 2017 e 2018, para a base inicial. Alguns filtros foram sendo executados para que se chegasse ao tema do objetivo geral da pesquisa, de analisar a aplicação do sistema Lean Health Care na área de saúde, seus benefícios e sua influência do sistema Lean Manufacturing. Para isso, o primeiro passo foi verificar todos os artigos encontrados na sessão de gestão de operações e serviços dos anais da ABEP. Sendo este local separado por anos de publicação, conforme cenário abaixo. No resultado da nossa discussão, segundo o OMAC 2005, a PUD Vargas, et al. 2016, o Lean Health Care começa na identificação das atividades que agregam ou não valor ao paciente, trabalhando nos desperdícios, eliminando-se do fluxo durante todo o procedimento em que o paciente é submetido. Com isso, é importante verificar onde estão as atividades que não agregam valor e quais atividades o cliente realmente espera de retorno no atendimento. O Lean Health Care vem no intuito de oferecer uma maior qualidade e segurança, assim, com melhor atendimento aos pacientes, com menos filas, menos tempo de espera e melhoria, a experiência profissional diminuindo a frustração e o estresse. A ferramenta é um conjunto de conceitos do Lean que são aplicados na área de saúde com o objetivo de mudar a maneira como as casas de saúde são organizadas e administradas. No Brasil, é possível citar o uso dessa ferramenta em hospitais bem conhecidos como Unimed, hospitais Santa Catarina e Albert Einstein. A busca por novas ferramentas que procuram melhorar a situação da saúde é de extrema importância e, mesmo que sendo complicada a sua implementação, devemos cada vez mais tentar ampliar os horizontes com a finalidade de que nenhuma pessoa morra esperando para ser atendida ou mesmo nas gigantescas filas de espera. Dentre os projetos realizados nesses hospitais, pode-se citar a diminuição do tempo de espera para cirurgias e ou redução de percentual de cesáreas. O objetivo é que o Lean Health Care seja implantado em mais instituições do país. Considerações finais. Com o fechamento de todas as etapas que juntas projetam esse trabalho, a equipe pode experimentar e passar pelos mais variados sentimentos. Foram várias etapas, várias pesquisas, muitas conversas e com elas muito aprendizado, que somamos à força de vontade gerando um sentimento de dever cumprido e, acima de tudo, gratidão por cada uma das pessoas envolvidas nesse projeto, através das conversas e relatos de pessoas. O debate sobre a qualidade de prestação de serviço na área de saúde levou a perceber a necessidade de manter esse tema cada vez mais vivo na consciência das pessoas. Não se pode escrever em palavras o tamanho do aprendizado de cada membro da equipe no desenvolvimento desse projeto. Porém, temos a certeza que, através desse, podemos despertar em cada um a vontade de que o ser humano, o cidadão, merece ter uma prestação de saúde e qualidade. Boa noite e obrigado. 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 Boa noite e obrigado.